Bom dia, amigos e amigas que sempre nos acompanham. Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, TV Vaqueira já está nas ruas, iniciando aí mais um dia de trabalho. Estamos aqui, bem às margens da BR-232, mostrando aí essa vista panorâmica da linda cidade de Salgueiro, no meu Pernambuco. Quero desejar a todos um excelente dia. Quero aproveitar e mandar um abraço também aí para os nossos parceiros. O Lazac, o melhor laboratório do Sertão Central de Pernambuco. Um abraço ao doutor Leonardo, a todos do Lazac. E também mando um abraço para o pessoal do Essencial Supermercados. Essencial para o seu dia-a-dia, lá no Salgueiro Shopping. Um abraço a Elton e a todos do Essencial. Olha, gente, ali a Serra do Cruzeiro, lá na frente, o cruzamento do Nordeste. Vamos mostrar aqui. Está amanhecendo o dia. Ainda está aquele clima nublado aqui na cidade de Salgueiro, como vocês estão vendo. Bem tranquilo. E aqui, descendo essa BR-232, sentido Recife. Para quem vai nesse sentido de lá, é o sentido da cidade de Recife, no meu Pernambuco. Salgueiro, a parte central do Salgueiro fica ali em frente, como vocês estão vendo. A parte mais do centro da cidade, Salgueiro tem 62 mil habitantes, localizadas no sertão central de Pernambuco. E aquela serrona grande ali é a Serra do Cruzeiro, a nossa querida Salgueiro. Então, aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando, sempre vendo o nosso sertão de Pernambuco. Acompanhe a TV Vaqueira hoje, que vai ter muita coisa durante todo o dia. Tchau, gente. Cabo Joás, TV Vaqueira, direto aqui de Salgueiro, em Pernambuco. Um abraço, gente. Olha que linda a imagem da nossa querida Salgueiro. Bom dia.